Música 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 Exista Pemirim Música 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 São Paulo de Vitória para São Paulo Música 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 São Paulo para Rio de Janeiro Música Música Caprícia, Caprícia, Caprícia Música 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 São Paulo Valadares? São Paulo Valadares? São Paulo Valadares São Paulo Valadares São Paulo Valadares São Paulo Valadares A CIDADE NO BRASIL 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 22,488 De Cloro Norte para São Paulo 22,488 No G7 da Damatinho São Paulo Direto Certificio 42,21,03 No G7 da Damatinho Santa Cruz Tapiratiba Tapiratiba Tapiratiba? Nossa, eu nunca ouvi falar desse lugar 22,218 Cubacuba Capaneirinho é Gips Lá embaixo Lá no Mangueirão, fui pra lá Penha no G7, 14 metros Do Rio para São Paulo De Blumenau para Rio de Janeiro Eita, Gessé, bateu no ônibus Eita, Gessé, bateu no ônibus Você? Você? Não fala o local? Mas não tem, ó, chegando de viagem, mas de onde que ele veio? De Itapema para São Paulo? Saí lá às 19h30. Itapema, São Paulo. Itapema, nunca ia falar desse lugar também. Olha o Itapemirim, o G8 ali, ó, é um G8 amarelo. Que empresa é essa? É a GIF. O que você lá achou? Vamos segurar? Não perdi essa novidade. É. Ah, tem uma novidade ali, ó. É da expressa? É? É da expressa. É da expressa? É. É da expressa. Então não me deixa que eu vou viajar, mas você vem ver, hein? Nossa, imagina só. E o São Paulo? E o São Paulo? E o São Paulo? E o São Paulo? Olha ele aí, olha. Nem viu a gente. Ele nem viu a gente. O que é o nome dele? Israel. O que é o que? O hotel. Essa coisa bonita é esse galera. Vai cebola. Tem um trem. Tem um trem. Ah, o Tati. O Tati. Isso vai importar. Não dá. Eu já posso sair. Eu já posso sair. Eu já posso sair. Eu vou sair. Ó a viagem. Toma aí, ó. Vai. Vai, toma. Vamos lá. Calma, pessoal. Já é feriado. Calma, rapaz. Já é feriado. O imóvel. Ouro verde. Não tem na frente? Não tem. Com certeza. Paz e amor. Sério mesmo? Paracampinas. Paracampinas. Esse veio de Belo Horizonte e Paracampinas. Belo Horizonte e São Paulo. É. Belo Horizonte e Campinas. Belo Horizonte e Campinas. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Caralho. Cebolei o Rock, né? Não. Foi. Cebolou o Bonico. Outro problema, não. Looks. Espero que não fica faltado. Acho que é o additions. Está em Pas 4. Está em Pas 2. 잘 em Pas 2. A gente vai para os turcos Não fala o itinerário diante do outro Buscar a G8 Ah, é buscar? A primeira G8 Só em carnaval para pegar ele aqui Vem do Rio, né? É De Vitória para São Paulo Estazão da Debranca 50 a 340 Real Express Tubarão para São Paulo Eucatura Tem uma ilustração Tontonts Um cataponts E o G7 é da Penha? De Curitiba, São Paulo Saí de lá à meia-noite e vinte Yes Trascabana, São Pedro São Paulo, São Pedro, São Paulo Cometa 719562, Tietê Saída às seis e meia-noite e a São Gadote Amor pelo que faz Não tá falando de onde veio? Não tá falando de onde veio Não tá falando de onde veio Não tá falando de onde veio Cometa, Buscazão, Busca 360, São Paulo, Curitiba, 72, 15 e 43. A CIDADE NO BRASIL